Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos a apacentar porco e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um de teus jornaleiros e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa melhor roupa e vestí-lo e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegrêmonos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado e ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-mo-nos e folgar-mos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha-se perdido e achou-se e aí e aí e aí Obrigado.